Senhoras e senhores, Tática God! Começando aqui com Morientes, beleza, Morientes Mutante e Ronaldinho Gaúcho. Mas, vamos começar também daquela forma maravilhosa, aquela sintonia, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, porque sempre ajuda muito. Rapaziada, antes deixa eu mostrar o nosso incrível patrocinador, Blaze. Pra quem não conhece, é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra. Só que é para maiores de 18 anos. Uma parada que eu sempre falo aqui, muita consciência com o seu dinheiro, mano. Use o dinheiro que você pode usar pra isso, tá? Então, vem aqui comigo, temos Mines, Double e Crash, 3 jogos. O meu favorito é o Crash e se liga aqui, a gente pode observar como que tá rolando o jogo. Ele tá crashando perto do 1, tá perigoso. Vamos começar um pouco mais baixo hoje, 100zinho. Vai começar e eu tenho que parar antes de crashar, basicamente isso. Ele tá crashando rápido e já vou tirar agora, tá? Ganhei, nossa, tirei na hora certa, tá vendo? Agora eu vou jogar um pouquinho mais alto. Eu botei 1.000 agora. Vamos tentar tirar 2.000. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bom, vou garantir, tá? Ele continuou subindo. Eu poderia até ter ganhado mais, mas nessa segunda jogada eu ganhei 2.100. E se liga quanto que eu terminei, 5.262. Como você faz pra participar? Mano, basicamente você entra no site, faz sua conta lá. Você pode entrar aqui e fazer o seu depósito via Pix. É simples e fácil. Outra coisa da hora, a gente tá numa parceria com eles bem legal, mano. Se vocês usarem esse cupom no seu primeiro depósito, você ganha aí um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais. Então, use o cupom LUKE. E pra completar, tem ainda mais uma parada super legal, que é o sorteio semanal de inverno. Que a cada 1.000 reais que vocês usam no site para jogar, vocês recebem um bilhete para participar do sorteio semanal, que vale aí 1 milhão de reais. Então, ainda, além de você poder conseguir ganhar uma graninha ali jogando, se você ganhar o bilhete e entrar aqui no sorteio, numa dessa, você ganha 1 milhão de reais. Fica a oportunidade aí pra vocês, beleza? Agora vamos continuar com o vídeo. Bora! Ó, notaram que eu escolhi o Ronaldinho Gaúcho mesmo não tendo a posição dele na tática. Mas não tem problema, porque se tudo der certo, a gente bota ele no início da partida. A gente dá um jeito de encaixar o seu Ronaldinho bruxo aí no time. De Bruyne agora, será que vai vir um mutante nervoso? Quem acompanhou o draft de ontem? Que isso, Doninho, faz assim não que eu fico emocionado. Hazard aqui, mutante, é bom e não é pouco. Mas, mano, quem acompanhou o draft de ontem, viu que veio o Davis e, nossa, mano, que coisa apelona o Davis mutante. O Cante... Eu não acredito! Cantezão chegou! Mano, mais um sonho realizado. Que isso, mano? Rapaz do céu, e veio o Rashford também. Ó, quem acompanha sabe também que eu sempre tô falando esse Cante mutante. Eu sempre tô atrás desse maluco, ele chegou. Ritmo 92, até que não é tão rápido, né? Tem outros mutantes que são bem mais rápidos. E temos ali, finalização 93, passe 96, condução 96, defesa. Tudo acima de 90, uma carta super apelona, tá? Dá pra gente encaixar ele como volante também, não tem problema. Mas, mano, que da hora, hein? Que da hora! Olha essa trinca aí agora no ataque. Vamos ver o que vai vir. Oxi, tá muito apelão isso aqui. Meu pai amado, calma. Calma, Doniê, que eu não consigo nem respirar. E esse Dembélé aqui, mano? Que doideira é essa? Melhoria do Fute Fantasia. Que isso, mano? Eu nunca tinha visto Dembélé. A carta rara do Dembélé. Mano, 99 de ritmo. O cara tem 93 de finalização, 90 de passe. Ao mesmo tempo, veio o Mbappé Totti, que é um monstro. Rapaz, não sei nem quem escolhe, mano. O Lewandowski, 98. E também temos o Traoré. Que isso? Eu vou pegar o Mbappé. Mano, eu queria muito testar esse Dembélé, mas não vai rolar, não. Vou pegar o Mbappé. Vou pegar o Mbappé. Porque, mano, o Mbappé é o cara do jogo, tá ligado? Ele é o garoto propaganda da EA. Quando a EA faz a cartinha do Mbappé, ela pensa duas vezes. Ele é o nosso menino propaganda. Vamos fazer o negócio bugado mesmo. Só o Sec vem pra cá. Rapaz do céu, mano. O nosso trio ali tá muito forte. Na moral, na moral. Tá muito bom aquilo ali. Tonali. Tonali não. Sempre vem o Totes dele. Vou pegar o Locatelli aqui. Poderia até ter pego paredes, né? Mas tá tudo bem. Pronto. Agora a Doniê já pode melhorar aqui os jogadores, né? Mandou dois jogadores mais ou menos aqui de volante. Já pode dar aquele up aqui. O Córdoba é bom. Mas o mutante dele é o bicho. Então eu não vou pegar esse Córdoba aqui normal. Tá normal que eu digo Heroes normal dele. Vamos de Condé aqui, 88. Francesinho, né? Rapaz do céu. Eu tô muito feliz com esse draft, mano. Que isso? Nuno Mendes. Que maravilha. Tem o Mauricê também. Eu acho que vou pegar o Mauricê, hein? Se bem que o Nuno Mendes seria muito bom, né? Mas eu não sei se vai rolar tanto entrosamento com ele. E tem o Héctor Bellerin também. Vamos pegar aqui o Mauricê, vai. Vamos de Claudê, Mauricê. E na direita. Aqui não foi tão bom. Rapaz, o que tem jogador apelão da França, né, rapaziada? É o que eu falo pra vocês. Tem muito, né? Vamos fechar no gol agora. Ah, o goleiro foi ruim. Ou eu pego o maior overall. E a gente fica com 92. Ou eu pego o cara que me dá entrosamento melhor. Que fica com 80. Eu vou pegar o Costil. E beleza. Já temos o Ronaldinho aqui. 92, 80. O draft tá apelãozinho. Tá gostoso isso aqui, moleque. Screenar. Vai me ajudar muito, tá? Vai me ajudar muito, ó. O Collins pega um banco. A gente ganha mais um pouquinho de entrosamento ali. Agora seria interessante tirar o quadrado aqui e o Tonalha aqui e Tots. Aí, mano, ia ficar uma coisa de louco. Mas, convenhamos, é difícil. Ó, veio até um lateral esquerdo guerreiro. Joga onde? Na Suíça temos aqui um da Libertadores. O James e o Shaw. Hum. Nenhum deles é tão interessante, mas vou pegar o Shaw. E o pessoal de um volante também, né, do Ney? Eita, Saul, vem pra cá. Eu acho que não vai vir mais tanta cartinha apelona. Porque a gente teve uma sequência lá em cima que foi muito forte. Ó, eu vou pegar aqui, mano, o outro francês. Beleza. Doniê, já pode mandar cartinha boa de novo. Não foi ruim, né? Mas também não foi bom. É que assim, pra nossa tática não ajuda muito. Ai, ai. Bora. Doniê, agora. Melhor isso aí. Ih, meteu o Ribery 98. Temos o Freys aqui. Cara, o Freys vai me ajudar mais que o Ribery. Por incrível que pareça, família. Porque, olha só. Eu tenho um 80 ali no lateral direito. Eu tenho que garantir o lateral direito. Não adianta. Desculpa, Ribery. Desculpa, Ribery. Tá? Pelo menos a gente melhora um pouquinho a nossa lateral direita aqui, ó. Sai de 80 pra 86. Não fica uma coisa tão fraca, né? O time já fica mais equilibrado. Tirando o goleiro. O Dempsey. Eu sempre quis testar essa cartinha. Agora eu vou pegar você. Tem até o Trap. Mas vamos deixar o Trap fora dessa. Vou pegar aqui o Dempsey. Eu sempre quis testar ele. Vou pro goleiro reserva. Hora da verdade. Vai vir goleiro bom ou não? Oxe, vai me ajudar. Oxe, mas vai me ajudar muito. Que isso? Pô, 90 barra 86. Faltam três cartinhas. Se a gente tiver sorte, a gente tira alguma coisa e ainda é bem da hora, hein? Se a gente tiver sorte. Eu adoro quando a sorte me chama. Mano, vocês estão ligados que eu pedi o quadrado. Agora, nossa senhora. Era vir mais um volante, Donnie. Mais um volante, pelo menos. Aqui a gente já faz milagre. Tá, mas aí eu pedi muito, né? Vou pegar aqui o Pulisic. Vamos fechar esse draft incrível, mano. Com um cantezinho maravilhoso. Tá, Antony aqui. Beleza. Gostei do time, mas vamos arrumar agora o nosso banco. Deixei dessa forma aqui, beleza? Acho que o time ficou legal, mano. Bem equilibrado, né? Acho que o ponto mais fraco realmente são os dois volantes. Mas estou pensando em fazer um esquema aqui. Trazer o cante pra cá e botar o Ronaldinho Gaúcho aqui, tá? Vamos ver. Treinadores. Abel Braga, mano. Que isso? Rapaz, nenhum treinador vai ajudar a gente. Por enquanto, só um. Ó, esse aqui também ajuda. Os dois belgas, né, mano? Vão ter que ser eles. Não tem jeito. Pelo menos ali, De Bruyne e o Hazard. Fica com um entrosamento melhor individual deles. E agora, vamos lá, hein? Mbappé, cantee, quadrado. Tem o Ronaldinho. Vamos pro jogo pra ver o que rola. Nosso adversário, mano. Olha aquele mutante do Sanézinho. Quero testar ele também. Vamos lá. A bola vai começar com ele. Ele demora um pouquinho. Ele parou o jogo. Vamos ver. Eu não vou trocar ainda, mano. Que eu quero testar um pouquinho o cantee aqui no meio do campo ofensivo. Antes de botar o Ronaldinho e trazer o cantee pra volância. Então vamos ter que esperar o nosso parceiro aí mesmo, né, mano? Nosso colega. Nosso brother. Vamos lá. Começou com ele. Ó o Hazard. Boa, Hazard. Ó no meio lá, Hazard. Nossa. Mbappé já começa fazendo estrago. Que jogadinha, hein, manos? A calma do time. O passe de cabeça. O Tartaruga Nia não perdoa. Ó o cruzamento. Ajeitou o De Bruyne. De bate pronto. Mbappé fez. Começamos bem. Ó o cantezinho, manos. Vamos ver se o homem é bom aqui na frente. É o cantee. Que boa jogada. Nossa, quase que deu certo. Boa bola. Ush. Ush. Uhuhu. 2x0. Vambora. De Bruyne e Hazard ali destruindo também, né? Ele sempre tá tentando ir driblando pelo meio ali, né, mano? Cantezinho. Ó o cantezinho. Controlando bem, cruzando lá. Quase que o Hazard fez. Hum, tomamos, hein? Gol do sanézinho, mano. É, esse sané aí parece que tá bom, né? Nem consegui ver direito ali. Foi muito rápido o lance. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Olha que perigo. Olha que perigo. E... Nossa senhora. Tinho tirado aí, pô. Foi uma paulada de cabeça. Não sei nem como o goleiro pegou. Ai, ai, ai. Não consigo tirar daqui. Boa. Aí. Não conseguiu dominar, mano. Tamo tomando uma pressão aqui. Condé agora foi monstro. Oxi. Que isso? O time parece que ficou... Perdidaço, mano. Boa. Calma, calma, time. Calma. Sem entregar o ouro, pô. Sem entregar o ouro. Hmm... Derrando no vídeo. Salvou. Boa. O time deu uma... Morrida legal, mano. Tá preso aqui atrás. Não consegue sair da pressão. Olha, mano. Os caras tão mais lentos que o normal, pô. Deu jogado. Quadrado agora. Vou jogar do quadrado. Ai, cantezinho. Era pro seu, mano. Era pro seu fazer o gol. Tenho que cuidar desse homem aí, mano. Esse homem é nervoso. Sanézinho aí. Mutante. Olha a velocidade do homem. Ninguém pega, velho. Zaga fechou bem. Ai, ai, ai. Que isso? Todo mundo olhando, pô. Vamos jogar, time. Mano, não aguento mais a bola sobrando pra ele o tempo todo. O time parou de jogar de fato, tá? Ai. Descantei pra eles. Ó a marcação. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O zagueiro não consegue ganhar uma, mano. Por que que o time morreu? Rapaz do céu. O tempo todo. Bola sobra com ele. Não importa o que eu faço. Bora, cantei. O time não acerta um passe, mano. Você aperta o botão do passe, isso acontece. Vocês estão vendo. Olha isso, mano. Os caras deitando. Velho, muito estranho, hein? Depois que o nosso time tomou o gol, claramente, o nosso time não conseguiu sair da pressão. Mas o que eu falo não é porque o cara tá fazendo pressão muito grande. É que o time para de jogar. É coisa de FIFA. Só quem joga entende. Do nada o time não responde direito. Sei lá. Pra todos os casos, o Ronaldinho Gaúcho vem aí, hein? E, ó, o Kantei vai fazer a volância pra gente. Com o Ronaldinho escapando por aqui. Ó o Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Nossa, se faz, mano. Ia ser um baita golaço, na moral. Ó, vai passar aqui o Mauricê. Ah, era na área esse passe. Boa jogada. Boa jogada. Chuta, filhão. Nossa, que golaço. O que que é isso, mano? Quem foi? Solseck? Rapaz, esperava de qualquer um a jogada desse nível. Menos dele. Olha e de novo vai destruindo, ó. O improvável Solseck. Ronaldinho já desfilando toda a sua habilidade. Agora deu ruim, hein? Sai errado. Vai, Condé. Hum, boa. Fica em cima, sorte. Vamos lá, Zaga. Aí, ó. Agora encaixou bem. Boa bola. Se manda o Mbappé. Olha o Mbappé. Eu brinquei. Eu brinquei. Eu brinquei, mano. Eu brinquei. Não acredito. Mereço tomar o gol agora, vai. Pra ficar ligado. Aí, ó. Quem não faz, leva, né? Mas que trouxa que eu fui agora, mano. Que isso. Muito trouxa, na moral. Boa jogada. Vai, Ronaldinho. Boa jogada. Pegou o goleiro. Que defesa. Boa jogada de novo. Olha o Hazard. Tentou um chute meio improvável, né? Hum, bola nas costas. Dominou bem. Vamos tomar. Nossa, não é possível, mano. Tô me perdendo muito gol. Vamos ter que correr atrás da maré de novo. Por quê? Porque a gente vacilou, né? Eu vacilei. Mas vamos que dá. Passa o Mbappé. Oxe, eu mandei passar no Mbappé, filho. Aí me quebra, né? Cantezão agora já mostrou aqui a boa. Vamos, contra-ataque. Tô balando o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Ai, que defesa. Que isso, mano. Essa passe teleguiada aí. Ai, vamos tomar de cabeça. Vai, 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 goleiro. A gente vai pra prorrogação, cara. Não acredito, mano. Mas eu vacilei muito nesse jogo. Eu brinquei demais. E agora? E agora quem pega? Olha a velocidade do homem. Ai, Condé. Pelo amor, mano. A bola era tua. Mano, não é possível, velho. Boa jogada. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Encaixamos um ataque finalmente. Tudo igual pro segundo tempo da prorrogação. Será que vai pros pênaltis, mano? Bora, Ronaldinho. Vai o Mbappé aqui, ó. Faz o gol, Mbappé. É, vira, vira. Agora é cuidar. Agora é cuidar. Viramos de novo. De novo não, né? Aí. Ué. Ah, o Júlio deu falta pra ele. Eu já fico com ninguém conseguindo a bola. Olha o buracão aqui. Quase que a bola sobra pra ele, mano. Impressionante. Vai, Kanté. Vai, Kantézinho, mutante. Não deu. Faz perigoso. Boa, Condé. Boa jogada. Boa. Vai ser. O Juiz não expulsou, mano. Não é possível, hein, mano. Faz perigoso. Boa. Zaga foi direitinho. Ó o Kanté. Merece ou não merece? Merece ou não merece? O Kanté pra acabar com tudo, manos. Ih, ele não aguentou. Desistiu, desistiu, rapaziada. Manos, fechamos simplesmente com chave de ouro. Por quê? A gente conseguiu o Kanté, que eu sempre quis. E ele faz o gol ali pra confirmar a vitória. E o cara desiste depois dele. Ele não teve. E olha que esse jogo foi bem estranho. Porque a gente tava melhor, mas... O meu time rebatia muito a bola. Tipo assim, sei lá, mano. Passava a bola, a bola não ia onde eu queria direito ali na zaga. Tava meio estranho. Tava meio estranho o troço. E não tava sentindo 100%... Sei lá. Tava um negócio diferente aqui, mas deu tudo certo. Vencemos a partida. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Tamo junto. E até o próximo vídeo.